E aí pessoal, beleza? Aqui é o Devin, vamos dar continuidade ao nosso detonado de Super Mario RPG A Lenda das 7 Estrelas E antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreva no canal Ainda estamos em Nuvelândia Deixa eu trocar aqui Colocar o Melo Quando ele ter feito isso, encarado todos os perigos da Nuvelândia com o Melo Seria mais adequado, né? Pela história e tudo mais Enfim, agora é a vez dele Já equipei ele, já tá tudo certinho Deixa eu só tirar essa experiência fácil Deixa eu tirar esse amuleto Pronto No caso, o grupo que eu faria também era Mário, Melo e Geno para encarar Aqui é a Nuvelândia, né? Valentino e Dodô Mas beleza Olha o xialado aí Ó, ó, e agora? O que farei? O que farei? Eu lhe darei este fertilizante se me deixar ir, ok? Colheu um fertilizante O que eu posso tirar? Vou tirar um xarope maçã Pode ir, pode ir, covarde Vamos dar uma olhada aqui Nutritivo Agora o que faremos? Vamos voltar lá no velhote da Vila Rosa Vamos entregar esses ingredientes para ele E conseguir a nossa recompensa Cassino Mais tarde iremos nele Uma outra hora Olha só Incrível, eu não acredito É semente lendária de qual Ele fala tão rápido Não dá nem para Seguir ele Até eu fiquei tonto, Mário Ei, eu ainda não acabei Aquela é a minha história Diga, você vai me dar a semente? Claro Finalmente, isso é maravilhoso Meu Deus, você sabe o que tem aí? Esse fertilizante vem do clã xialado Pelos famosos Não tem como acompanhar, não Ouviu o que eu disse? Entendi nada Você deve achar que tem um fertilizante no cérebro Poderia me dar? Claro Obrigado Finalmente tenho a semente e o fertilizante Vou testar-los imediatamente Primeira semente E agora o fertilizante Deu um pause O carro de som estava passando aqui na porta Não está funcionando? Agora sim Instantaneamente Uau Isso é Isso é Isso é, espantoso É como ganhar na loteria Mas sem ter passado Quero dizer É como cair o avião Pss É, não dá Será que podemos usar Mais um pouco de fertilizante? É É melhor não Velho Tagarela Vai Mario Sobe o estreia Olha só Dois baús É um casco pesado E outro casco pesado Simplesmente pessoal Dois equipamentos Muito bons Não, nesse casco não Esse aqui Aumenta 30 pontos No ataque E também Deixa eu ver a princesa aqui Outro casco pesado Que aumenta a nossa defesa E defesa mágica Em 127 pontos Mas infelizmente Abaixa nosso ataque físico E ataque mágico Porém Anula todos os status negativos E anula todos os ataques elementares Então na hora certa Vamos usar Beleza? Vai ser de ótima ajuda Por enquanto vamos deixar ali de molho E apenas usar o casco pesado Que é o equipamento de ataque Do Mario Beleza? Então vamos descer Deixar esse véio pra lá Chega Agora nós vamos Assim Torre booster Vamos subir lá em cima Pessoal Olha o outro easter egg Aqui ó Vocês podem ver A Samuels De Super Metroid E outros brinquedinhos ali Princesa né Legal E o boneco do mar Continua aqui E olha só Quem está aqui O que você O que foi que você disse? E por que me casarei com você? Que coisa linda você disse? Olha os snippets Que casal mais lindo hein Que merda Vamos descer Agora vamos em Vila Litoral Vamos comprar Moeda falsa Dobra as moedas adquiridas na batalha Pode ser útil E o anel Sovina Corta o consumo de MP pela metade Pontos de flores Vamos comprar Ok Isso aqui Isso aqui É totalmente Descartável Se quiserem Fiquem à vontade Agora Deixa eu ver Cassino Great Guy Deixa eu pensar aqui Vamos lá Vamos fazer essa parte de uma vez Para ficar livre Já que é detonado Tem que mostrar tudo Divide-se por favor Já temos o cartão Para entrar Esse joguinho aqui Bem-vindo ao Cassino Great Guy Quer jogar no caça-níquel? Sim Precisa de instruções? Não Ficarei com as suas 10 moedas Divide-se por favor Aqui você paga 10 moedas pessoal Você tem que achar Fazer uma trica Com os mesmos símbolos Para você ganhar uma moeda sapo E nada mais Esse é o grande jogo daqui Pronto, ganhei nada Então é assim que funciona Mais uma vez? Não Bem-vindo à mesa de 21 Quer jogar comigo, senhor? Vamos lá Vamos ver as instruções Que eu não me lembro muito bem No 21 Aqueles que chegar mais perto de 21 pontos E passar o travescedor Ah tá, lembrei Começaremos com duas cartas Mas poderíamos puxar quantas cartas quisermos Se pararmos de puxá-las Devemos mostrar o que temos E aquele que tiver mais pontos vencerá Mas aquele que ceder os 21 pontos perderá Independente dos pontos do seu oponente Então se você ceder, você perde E se eu ceder, eu perco Para jogar você precisa de uma moeda sapo Se você vencer, ganhará uma moeda sapo Mas se perder ou empatar, eu a ganharei Então o que achou? Quer jogar 21? Não Beleza Só pegar uma moeda sapo Agora aqui é interessante Olá, Mário Sou o dono do cassino Espero que se divirta Falo com ele novamente Como será que anda a busca do booster para uma esposa? Falo com ele novamente O movimento está tão fraco Ei, Mário Quer brincar de olhe para o outro lado? Pronto E olhe para o outro lado Use direita ou esquerda do Joypad Acertei Ah, você me pegou? Eu perdi desta vez Tome, fica com isto Ele vai te dar o Inter Pegou o Fungo Murcho É que nem o outra jogatina que você fez Com o irmão dele lá na Torre Booster Só que lá foi apenas 10 a 12 vezes Aqui é 100 vezes Que você tem que acertar E não precisa acertar as 100 vezes consecutivas Entendeu? Você tem que acertar 100 vezes Não precisa ser certamente uma seguida da outra Você vai ganhar um item Vou fazer isso aqui em off Quando eu ganhar um item eu volto Prontinho, pessoal Joguei 100 vezes E durante este processo eu fiz várias pedras doces e molho picantes Então temos a nossa recompensa final Ok, Mário Isto é para celebrar as suas vitórias Ganhou o ovo estelar Como eu disse Não precisa ganhar 100 vezes consecutivas Só jogue e ganhe 100 vezes Depende que você perca ou não Deixa eu jogar esta porcaria de ser Fungo Murcho fora E ganhamos mais um item secreto Quer tentar de novo? Não Você se acha tão bom Mas você não é Ok, pense o que quiser Estou caindo fora Vamos lá ver o nosso Ovo estelar Item de batalha reutilizável Ele não gasta Certo? Ele tira de 100 de dano dos inimigos E se você tiver com um acessório que aumenta o poder mágico Ele tira 150 Depois eu mostro como funciona Agora vamos prosseguir Vamos até as fontes termais Pronto As águas termais estão adiante Mas apenas a realeza pode... Ei, você é o verdadeiro príncipe? Desculpe-nos pelo engano anterior De maneira alguma aquele pássaro gordo seria um príncipe Esqueçam isso Mas será que poderiam nos deixar passar? Mas é claro Siga em frente, divitam-se por favor Mas tome cuidado para não caírem no vulcão É pra lá que nós vamos Olha só As fontes termais Muito bom Deixa eu ler isso aqui Perigo Além do precipício está o vulcão E vamos para lá Atrás de mais uma estrelinha Ok Deixa eu dar uma conferida aqui Beleza Olha o meu ataque Brabo Nível 25 Deixa eu dar uma conferida aqui Deixa eu dar uma conferida aqui Deixa eu usar um chocante Que só cai com magia esses caras O merda aqui pessoal Faz a festa Aqui ó Podemos equipar Por hora A faixa rara Que vai aumentar Nosso ataque e defesa mágica Porque é só isso que o merda vai fazer Atacar com magias Aqui é uma estrela Não há flor Beleza Beleza A foda A foda Que vai aumentar A foda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é durão. Tchau, tchau. Isso aí é merda. Opa! Opa! Aqui! Vou pegar aquela estrela ali. Estrela não, moeda. É um saco. É um saco. Um ano. Olha só. Tá louco, mano. Haja paciência. Essa lava é uma peste. Nossa, tão chato, mano. Tendo esse jogo. Do lado oposto. É, os pulos de perspectiva desse jogo é horrível. Opa! 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 A Opa! Opa! Tronco Furioso Deixar pro Melo essa Deixar pro Melo Deixar pro Melo Ok Beleza Deixar pro Melo Olha só Aquele cara que eles falaram Deixa eu ver minhas moedas Deixa eu entrar aqui primeiro É o Inópio Ei você Ufa Pensei que tinha ouvido passos E por um instante achei que estava louco Eu sou Inópio Vamos entre Este lugar é um verdadeiro inferno Loja Inópio Bem vindo a loja de itens Não tem nada para me comprar Interessante O hotel É deixa eu dar uma dormida aí Ok Isso é Qualidade Bom dia Não é uma cama confortável Oxi Essa é a loja de armaduras Comprar Calça Kate Opa Tem que vender armas Ai 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 porque deixa eu comprar aqui calça quente, capa quente, traje quente, vou vender mais armas aqui, calça do mar, capa do mar, traje do mar, ok, agora eu vou mudar, né, deixa eu tirar esse macacão, é isso mesmo, deixa eu voltar aqui, olha só, perdi minhas moedas, sacanagem, não tem problema, outro easter egg aqui, as naves do Star Fox, acho que é isso mesmo, legal, deixa eu dar um salvamento aqui, bora lá então, passar por essa ponte, outra coisinha chatinha, evitar batalhas, não demore muito se não cai, né, agora o subchefe, é um velho conhecido, né, da franquia Super Mario, aquele dragãozinho que fica nas lavas, rei dragão, vou usar um fortificante, acho que é isso mesmo, vou usar uma nevasca, deixa eu ver, não, não precisa de cristalino não, vai ficar normal, vai ficar normal mesmo, daqui a pouco ele cai, agora é a segunda forma dele, não adianta usar nevasca, vou dar zero de dano, tem que ser o chocante, nem o último especial do Melo, tirar algo, pedregulho, ataque elemento terra, o Mario está batendo demais, viu, mas o chocante ele cai, olha, está resistindo, ferro, a causar medo, eu tomo casca no meio da cara aí, pronto, 50 de experiência, tá bom, bora continuar, que não é nosso objetivo, esse dragão, e sim isso, uma estrela emboiando, opa, cadê? Olha só, Axe Red, pegamos a estrela, somos demais, Axe Grey, Axe Yellow, somos imbatíveis, Axe Pink, somos magníficos, Axe Black, é melhor irmos agora os idiotas, é Axe hein, também tudo atrapalhado assim né, como é que, veja lá embaixo, aquele é o bigode mais feio que eu já vi na vida, é horroroso, aquele cara parece ser tão estúpido quanto o Mario, ele é o Mario, seu idiota, escutem pessoal, vamos levar essa estrela para o Blade imediatamente, cuidaremos do Mario depois, vamos atrás dele, Ops, Ei Red, cuidado com isso, seu desastrado, vamos persegui-los, bora, 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 opa, eita, cadê os caras, ali, opa, deixa eu mudar aqui meus equipamentos, broche e copa, vou deixar no Mellow, para atingir 50 pontos a mais, especiais e ataques, no Imortal para evitar status negativos, o Mario não precisa de nada, hum, deixa eu ver se é isso mesmo, não, pera aí, pera, pera, vou colocar aqui, melhor, casco pesado, que evita também status negativos, aumento da defesa mágica, está bom, e o broche copa repõe né, os 50 pontos a mais de ataque, onde está o Blade, está chegando, está mesmo, relaxe, é o Mario, tarde demais para ele, onde está o Blade, calem-se agora, a nave deles, Blade, finalmente, bora atrás dele, bora pro pau, nós lutamos para o mal, vivemos para a desordem, amamos nosso trabalho, e semeamos o caos, nós somos, os Axi Rangers, muito legal né véi, essa estrela da esperança às pessoas, precisa ser destruída, então vamos lá, Axi Pink vai ser a primeira, Ei Red, o que? minha maquiagem saiu, então mude de marca, o Black me pegou de surpresa, agora eu vou precisar não, fortificante, aumentar meu ataque, minha defesa, cristalino agora, aumentar minha defesa né, fortificante é só o ataque, agora mais defesa, ganhou um brinde, beleza, esse ataque é isso, solidificação, levemente o gelo, não deu nada, agora é só vez, Axi Saint, Ei Red, o que? estou com o Shaq, você está fora de forma, pegou de novo esse Black, agora não, Axi Pink e Axi Green já era, é, deixa eu ver aqui, eu vou usar um Psicobomba, com a Zaderno nos três, bom, quantas gotas, é, deixa eu ver o que eu uso, aqui é que nem o Super Pulo do Mario, quando a estrela desce no Shao, você aperta, o botão, do especial, que é o Y né, vamos lá, é, foi bom, foi bom, eita, hum, errou, por sua vez, Axi Yellow, Ei Red, o que? Estofamento, muda sua língua, é, tu cabra que seja, o Black, deixa eu ver aqui, falta só esses dois, agora o Axi Black, taca normal mesmo, Ei Red, o que? meu óculos quebrou, bem feito, deixa eu ver o que eu faço, usou telepatia nele, deixa eu ver quanto que ele tem de HP, que o ataque do Melo está um fiasco, em troca da minha defesa mágica extrema, né, toma, chega, agora me zaguei, vamos acabar com isso, uma ação, vamos lá, deixa eu ver o que eu faço agora, vou usar o chocante, não, vou fazer, ah sim, vou usar o ovo estelar, normalmente tira 100 de dano, só que como eu estou com um broche tropa, vou aumentar 50 a mais de dano, então vou tirar 150, né, tá ótimo, energizando o raio, força total, agora, raio destruidor, raio destruidor, vamos ver, é, toma aí ó, ovo estelar, né, pode usar quantas vezes vocês quiserem, na batalha, e não gasta o item, é infinitamente infinito, só é meio patético, mas, isso é impossível, nós somos invencíveis, pronto, derrotamos, isso não pode acontecer, aos Axi Rangers, uaaa, se deram mal, e apenas 17 experiências, te lascar, meu irmão, a nossa estrelinha, pronto, temos 6, ok, 6 estrelinhas, finalmente foram encontradas, mas, onde será que está, a última? Então, é isso pessoal, é, eu vou ficando por aqui, obrigado por assistirem, até o próximo vídeo, valeu, falou, e, fui!